Olá, meu amigo, minha amiga que está aí assistindo a programação da TV Nazaré. Esse é o programa Questão de Fé. O Padre André não pôde gravar o programa hoje, aí está o Padre Carlos aqui para conversar com você um pouquinho sobre algo relacionado à nossa fé. E hoje a gente recebe com muita alegria o Padre Alberto Casalenho, que é o Padre Jesuíta, que dá aula no nosso seminário, dá aula na Faculdade Católica de Belém e é um grande especialista em Sagrada Escritura. E que está lançando agora, está fresquinho, acabou de sair do forno, o livro E o Cordeiro Vencerá, que é o livro sobre o livro do Apocalipse, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Padre Alberto, seja muito bem-vindo, é uma alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui está o livro, não sei se pode interessar. Esse aqui saiu 15 de março pela Loyola e está na Prateleira das Paulinas, não sei se da Paulos também. E é fruto dos cursos que eu ministrei aqui na atual Faculdade de Belém e também na Itália. E então, fico satisfeito porque é uma leitura bastante diferente das leituras um pouco cheias de medo, de temor, que várias vezes se encontram nos livros publicados até agora. Isso. Quando a gente fala de Apocalipse, justamente a pessoa fica um pouco assustada, é o fim do mundo. E aí, de fato, o que significa essa palavra Apocalipse? Bom, Apocalipse é uma palavra grega muito simples, significa revelação. Se a gente pega uma Bíblia na língua inglesa, tem como último livro Revelation, revelação. E revelação de, posso usar um termo para mostrar o que é Apocalipse, um título, uma manchete de um livro de um meu amigo, estudamos junto no Bíblico, Apocalipse de João, Apocalipse de Jesus. Apocalipse de João, cujo sentido é, o Apocalipse de João é a revelação do poder de Jesus morto e ressuscitado sobre a história, que é toda a síntese do que é verdadeiramente Apocalipse. E essa revelação que aparece ali no livro do Apocalipse, ele vai sendo mostrado, então, nesse livro que, como o senhor disse, é fruto do curso que o senhor dá na faculdade. Mas a linguagem, ela é acessível para o nosso povo. Nosso povo consegue. Sim, agora, o livro do Apocalipse é um livro que tem um peso literário todo particular. E a gente deveria fazer uma relação com a Apocalíptica. O que é Apocalíptica? Apocalíptica é um fenômeno teológico, literário, que surge quando o povo de Israel vive uma situação de grande aperto. E, então, Apocalipse procura levantar o véu para ver o que vai acontecer depois. E esse momento de grande aperto no Antigo Testamento é o momento da helenização da Palestina por parte do mundo helenista, antíoco epífane, que quer acabar com os hábitos, os costumes do povo judaico. Em particular, obrigar os judeus a comer carne de porco, queimar os livros da Bíblia, renunciar à circuncisão. E, nesse momento, nasce o fenômeno Apocalíptico, o desejo de levantar o véu para ver o que vai acontecer. Daniel é um exemplo, o livro de Daniel, dessa situação. É o único livro Apocalíptico reconhecido na Bíblia. Mas, o fenômeno Apocalíptico, então, vai do início do terceiro século, vamos dizer, antes de Jesus Cristo, até o segundo século depois de Jesus Cristo. E o grande outro evento que é problemático para Israel é a destruição da cidade por parte dos romanos e a destruição do templo. E também, nesse momento, há vários textos apocalípticos. Apocalipse de João não é um livro apocalíptico. Apocalipse de João é uma profecia. E ele fala muito claramente, tanto no início como no fim, falando desta profecia. Uma profecia, porém, na qual se usa o gênero literário apocalíptico. Porém, muito mais adocicado, vamos dizer. Porque o gênero literário apocalíptico é um gênero bastante complicado, com visões, com sonhos, com cálculos, com viagem extraterrestre, coisa dessas. Tudo isso não existe em João. A simbologia que existe é toda tirada do Antigo Testamento. Então, é uma coisa bastante simples para entender para uma pessoa que conhece o Antigo Testamento. Profecia. Então, não devemos interpretar o Apocalipse como o informativo do futuro. Ou como uma previsão do futuro. Nada disso. O gênero, a profecia é uma palavra falada em nome de Deus, dirigida ao povo de Israel, nesse momento histórico da sua existência, que tem uma dimensão também que aponta para o futuro. Mas a primeira coisa é fortalecer, ajudar o povo que vive nesse momento de dificuldade e de aperto. E o Apocalipse não é como apocalipse, levantar o véu para saber o que vai acontecer depois. O que vai acontecer depois já aconteceu. É a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o livro do Apocalipse é a declaração que a vitória que Jesus alcançou na cruz sobre o pecado e sobre o mal, vai se revelar na sua plenitude no final dos tempos. Quando os mecanismos de mal que existem na história serão totalmente destruídos. E qual o contexto? Em que período foi escrito esse livro do Apocalipse? Agora, a gente deve um pouco refletir sobre os problemas que existem no Apocalipse. E, ao meu ver, existem dois grandes problemas. O primeiro, que se encontra na primeira parte do Apocalipse, é o problema dos fermentos da pregnose. Isto é, uma heresia que vem do Oriente, provavelmente do Irã, que destaca que o homem, para se salvar, não precisa de um salvador. O que precisa é o conhecimento das suas origens. E, então, sozinho, ele pode, vamos dizer, alcançar a meta, o seu destino, o destino de salvação. E isso enfraquece muito a moral, a dimensão ética da vida humana, porque é suficiente o conhecimento, a vida ética não é muito importante, e, então, pode viver uma vida devassa, mas, com um conhecimento, sempre pode alcançar o destino, que é a salvação. E outro grande problema é o choque com o totalitarismo romano. Dois momentos, muito fortes. Que é o tema da segunda parte do livro do Apocalipse. O totalismo romano, que é simplesmente um exemplo de todos os integralismos, de todos os totalitarismos que vão acontecer na história. E, então, é a declaração, então, do Apocalipse, que Jesus vai vencer esses poderes, como vai iluminar os cristãos, assim, atingidos pela pregnose. Então, o tema, o livro pode ser colocado no final do primeiro século, na época de Domiciano. Isto é entre 90 e 96, a morte de Domiciano. Porque é verdade que ele não fez, vamos dizer, perseguições explícitas no Oriente Médio contra os cristãos. Talvez o autor do Apocalipse lembra as perseguições de Nero, que anteriores, 64 e 67. 64 foram mortos Pedro e Paulo, não é? Em Roma. E, porém, ele não fez perseguições explícitas. Mas, o Apocalipse vai contra a mentalidade hedonista do Império Romano, que se criou com a paz romana, que é um perigo ainda maior do que uma verdadeira perseguição. E, então, é um fruto do final do primeiro século. Eu diria 90, 95, por aí, que foi escrito. No final do primeiro século, e onde? Qual o local geográfico? Onde, agora, o Testemunho da Patrística destaca que João, que não é João autor do Evangelho, João de Patmos, recebeu as visões durante a liturgia numa comunidade da ilha de Patmos, que era uma linha, uma ilha, onde eram enviados os prisioneiros políticos, os dissidentes políticos. E, com toda probabilidade, foi escrita depois, porque ele teve tempo de refletir sobre as aparições, ordenar as aparições, entender melhor as aparições. Foi escrita depois, provavelmente, em Éfeso, onde a comunidade joanina se insediou depois da saída da Palestina. Então, em Éfeso, que a comunidade joanina vive, lá foi escrito o Evangelho, por parte do discípulo amado, o Apocalipse, por parte de João de Patmos, assim dito, e as cartas, sempre para as comunidades joaninas, que moravam na época, na área de Éfeso. Então, nessa época, e tudo é mais ou menos no final do primeiro século. Final do primeiro século. E como que a comunidade, ela acolhe esse escrito do vidente de Patmos? Como que isso começa a ser difundido pelas comunidades joaninas e depois pelas outras comunidades cristãs? Bom, o texto teve certa dificuldade em ser acolhido, porque, por causa do milenarismo, no capítulo 20 do Apocalipse, se fala de mil anos com Cristo, e vários, também, grandes padres da igreja, como Ireneu, por exemplo, Tertuliano, pensaram que, no final da história, houvesse mil anos em que Cristo reinaria nesse mundo e depois o fim. E, então, teve certa dificuldade a ser aceito. Porém, acredito, no terceiro e no quarto século, foi aceito por todas as igrejas como documento final, porque é um texto que destaca como Deus se preocupa com a humanidade e quer que todos os seres humanos sejam salvos. E, então, é muito frisada essa dimensão, através de vários, podemos falar depois, elementos, o zelo que Deus tem pela salvação de todos os seres humanos. Isso. E, então, devemos dizer que na comunidade joanina havia um grupo que se ocupou com a vida de Jesus e procurou aprofundar a vida de Jesus escrevendo o Evangelho, entendendo sempre melhor a interpretação mais amadurecida do quarto Evangelho. Havia um grupo que se ocupava mais do que está acontecendo com esse aperto gravíssimo que é a queda de Jerusalém, a destruição do templo, essas coisas, o Apocalipse. E, depois, as cartas que representam outra situação, a difusão da agnose, como falei, e a necessidade de esclarecer o porquê a agnose é algo de negativo e não representa o anúncio cristão. Aliás, vai contra o anúncio cristão. Isso. Essa é a realidade do livro do Apocalipse. A gente tem visto, né, Padre Alberto, nos últimos anos, um interesse muito grande, de modo especial, dos nossos leigos por uma formação bíblica coerente, profunda, saiu daquela esfera superficial. A gente tem aí muitos leigos fazendo teologia, muitos leigos se especializando e o interesse pela Sagrada Escritura que vai surgindo. Padre Alberto está lançando agora o livro E o Cordeiro Vencerá, que é sobre o livro de Apocalipse, que a gente está tratando hoje aqui no programa A Questão de Fé. Não saia daí, a gente tem um pequeno intervalo, nosso apoio cultural e a gente volta com o Padre Alberto Casalenho e vamos entrar nesse mundo do Apocalipse, os temas que aparecem principais, a riqueza desse que é o último livro da Sagrada Escritura e que coroa as Sagradas Escrituras. Não saia daí, o programa A Questão de Fé volta já já. Meu irmão e irmã, estamos de volta com o programa A Questão de Fé aqui na TV Nazaré. Hoje recebendo o Padre Alberto Casalenho, que está lançando o livro E o Cordeiro Vencerá, sobre o livro do Apocalipse. Padre Alberto, o livro do Apocalipse, que o senhor falava, que é a revelação, tirar o véu. Qual é o contexto, toda essa riqueza do contexto em que o livro de Apocalipse foi escrito e que ele aborda? O contexto várias vezes é esquecido e é um contexto litúrgico. João de Patmos estava preso na ilha, porém com certa liberdade, e podia participar provavelmente da liturgia. Não se sabe se é a liturgia da palavra ou a liturgia eucarística. É durante essa liturgia que ele tem essa aparição, essa visão, porque mais do que visão, é essa experiência, vamos dizer. E várias vezes no Apocalipse tem a frase fui em espírito, isto é, esse contato com o divino que se manifesta. E então, no Apocalipse tem uma liturgia relatada, isto é, se apresenta a realidade celeste como se fosse uma grande liturgia, mas tem também uma liturgia vivida pela comunidade. Então, dois tipos de liturgia, que aparece aqui bem no início e como no final, tem um diálogo litúrgico que é muito pouco valorizado. Eu não sei se vale a pena, tem várias vozes que intervêm. Primeiro é o leitor, porque no versículo 3 se destaca que feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia e se observarem o que nela está escrito, pois o tempo é breve. Então, tem um leitor e tem os ouvintes. E eles aparecem muito claramente no início, porque o leitor destaca, que é João, João, as sete igrejas que estão na Ásia, a voz, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, e da parte dos sete espíritos que estão diante de Deus, e continue, e da parte de Cristo. E a Assembleia responde, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados com o seu sangue e fez de não um reino, sacerdote para Deus, seu Pai, a ele pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Volta o leitor, e aquele que vem, eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. E a comunidade responde, sim, amém. E o leitor continua falando em nome de Deus, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que vem. Então, é um diálogo litúrgico, e começa desta forma e termina com um diálogo litúrgico. Provavelmente, todo o Apocalipse deve ser entendido como fruto de uma liturgia, fruto de uma liturgia, em que os participantes da liturgia devem reagir na leitura do Apocalipse como em uma assembleia litúrgica, refletindo, respondendo, manifestando o seu interesse. Isso é muito importante, porque a dimensão litúrgica do Apocalipse é bastante esquecida. Sim. O livro é eminentemente litúrgico. E como esse livro é dividido? Como fica a divisão? Como é organizado? Bom, a gente deve, sabe, a nível um pouco temático, considerar essa expressão que se repete três vezes, e determina a divisão do Apocalipse, há coisas que devem acontecer em breve. Se encontra no início, se encontra no fim, e se encontra no início do capítulo quarto. Então, o Apocalipse tem uma divisão um pouco desequilibrada, vamos dizer. Os primeiros três capítulos formam a primeira parte. Do capítulo quarto até o capítulo vinte e dois, a segunda parte. E então, por causa desse refrão que se repete. Porém, é uma coisa bastante lógica no conjunto. Por quê? Na primeira parte, o que se apresenta, o que se descreve? Se descreve a visão que João tem durante a liturgia na Ilha de Patmos. E aparece esse filho do homem, com características transcendentes, que manda escrever às igrejas. E tem sete cartas às igrejas ao redor da cidade de Éfeso, onde o livro foi escrito. Que convida a conversão. É necessário se converter, ter um olho purificado, o coração purificado, em particular, dos fermentos da agnose e da mentalidade hedonista do Império Romano, para escutar a palavra de Deus que fala do que vai acontecer, das coisas futuras. Isto é, da vitória de Jesus sobre os poderes do mal, que acontece na época, que já aconteceu na cruz, e vai acontecer ao longo da história até o final da história. A segunda parte, que começa no capítulo quarto, tem uma grande liturgia no céu, com um livro misterioso que está na mão direita de Deus. O que representa esse livro misterioso? A história da humanidade. Que deve ser julgada, valorizada, para ver o valor que cada pessoa teve nessa história, o aporte que ele deu no desenvolvimento dessa história. Quem pode abrir o livro, julgar a história humana, é somente o cordeiro, que está aqui, na capa do livro, viu? Como centro do apocalipse, ele que julga a história humana. E então, depois, é o livro selado, com sete selos. Logo, aparecem, o cordeiro abre os sete selos. E os selos são o primeiro, na abertura do primeiro selo, aparece um cavalo branco, depois aparece um cavalo vermelho, depois aparece um cavalo negro, depois aparece um cavalo verde. O que representa na simbologia tudo isso? É uma simbologia isomorfa, não é? Que usa animais para indicar potências que superam o poder do ser humano. E o cavalo branco representa, com toda a probabilidade, Jesus, vitorioso. O branco é símbolo da santidade, que perpassa a história humana. História humana que, porém, é marcada pela violência, pela guerra, cavalo vermelho, cavalo negro, pela morte, pela injustiça social. E depois, desculpe, pela injustiça social. O cavalo, pelo contrário, verde, é sinal da morte, tudo é passageiro. E, então, depois desses selos, vem o grito dos mártires, não é? E que pede injustiça. E essa é a primeira parte da... A segunda parte tem esse primeiro momento. Tem um segundo momento, depois, representado pela, vamos dizer, apresentação dos poderes do mal. O dragão, a primeira besta e a segunda besta, que são símbolos do totalitarismo, do Império Romano. Podemos aproveitar depois e aprofundar depois isso. E, depois, tem outro... O final, que é o julgamento da grande prostituta, que é Roma, que é Babilônia, e a glorificação da Jerusalém Celeste, dos santos, na Jerusalém Celeste. Um pouco... A primeira parte é única, a segunda parte em três momentos. O ciclo do livro, ciclo dos poderes do mal, ciclo do julgamento e da glorificação. E quais são os principais personagens que aparecem no livro do Apocalipse? É, agora, o cordeiro, sem dúvida, o cordeiro que aqui é apresentado, o cordeiro é um símbolo isomorfo, como eu falei, que o cordeiro não é o cordeirinho dos santinhos, mas é o lutador, aquele que luta contra o poder do mal. E ele é fornecido de sete chifres e sete olhos. Também um simbolismo que deve ser entendido e interpretado. Os chifres são símbolos de força, os olhos de onisciência, muito forte. E então, e ele, o personagem principal, vamos dizer, positivo, que derrota o dragão e a besta, aliás, as duas bestas. O dragão e as bestas são outros personagens principais do livro do Apocalipse, que, porém, são personagens negativos. O dragão é o símbolo do mal, que procura devorar a criança que a mulher está gerando. E quem é essa mulher? Com toda probabilidade, é a igreja que gera e continua gerando os seus filhos. E o dragão está pronto para devorar esses novos cristãos que estão aparecendo. No texto, não se pode negar que a mulher seja também Maria, mas isso não é o interesse principal do livro do Apocalipse, porque sempre tem uma ligação entre a igreja e Maria. Maria é o símbolo perfeito da igreja. Então, aqui, a virgem, a mulher é mais símbolo da igreja, que gera continuamente seus filhos. O dragão é o poder totalitário romano, que quer acabar com a fé cristã. E é apresentado na sua dimensão de poder do mal quase transcendente, porque está no céu. Esse poder do mal, de fato, se encarna, logo depois, no capítulo 13, na primeira besta, que sube do mar. E esse é mesmo o império romano, que, por quem vive na Palestina, do outro lado do mar Mediterrâneo, e procura também ele, fala palavras insolentes, blasfêmias contra Deus, percebe os santos, vence-os e obriga todos a adorar a si mesmo, deixando de lado o corteiro. Essa é a primeira besta que vem, outro símbolo do mal. A segunda besta que se apresenta aqui no texto é mais o símbolo da propaganda, da ideologia com que a primeira besta pode viver. Cada poder totalitário precisa de uma filosofia, de uma ideologia, de um culto que ajuda a, vamos dizer, os habitantes da Terra a se tornar súdito da primeira besta. então são os três personagens principais, o cordeiro e as duas bestas. E depois aparece no final a prostituta, a Babilônia, que é Roma. Isto é, uma concretização do poder, do mal, do totalitarismo na cidade, numa cidade particular histórica, que seria Babilônia. E então, porém, Babilônia é, vamos dizer, um elemento um pouco secundário, porque o principal é a besta que tudo domina. A prostituta, a Babilônia, está sentada sobre a besta, escarlate, então é fruto, produto desse poder do mal que existe no mundo. E a gente sabe que o livro do Apocalipse, ele é repleto de uma linguagem simbólica, de uma linguagem profética. Como essa linguagem simbólica e profética vai aparecer? Tudo é simbolismo, tudo é simbolismo. Então, símbolo é o que remete para outra realidade, não é? Então, para falar de Deus, para falar do mal, para falar do final, do fim do mundo, a gente não pode usar, senão, uma linguagem simbólica, que aponta, mas não sequestra, não fixa, não determina. E isso é muito importante. Então, o contrário da nossa linguagem científica, tudo deve ser exato e nós perdemos a ideia da poesia, do simbolismo. Então, tem vários simbolismos. Eu já falei do simbolismo cromático, das cores, branco, a santidade, a transcendência, vermelho, a guerra, a violência, preto, é a indigência, a pobreza, a miséria, e o verde, a provisoriedade das coisas. Os animais, também, que aparecem, são símbolos de algo que supera o poder do ser humano. Então, são os animais. Porque, também, na mitologia egípcia, os deuses são apresentados como animais, não porque sejam animais, ou têm um poder maior do que o próprio ser humano. e depois, tem um simbolismo numérico muito forte, não é? A perseguição que a igreja recebe por parte do totalitarismo, do Império Romano, uma ditadura, dura 1242 dias, isto é, 1260 dias, e um período provisório. E, em lugar de 1260 dias, se usa cinco meses, 42 meses, é toda uma simbologia que já vem do Daniel, do livro do Daniel, que se encontra aqui. então, é muito simples, ninguém deve se preocupar ou ficar impressionado com esses números, que são coisas muito simples. Quem lê, conhece a Bíblia, então, encontra logo a interpretação desse símbolo, nada de horroroso. Esses símbolos são interessantes, a gente vai, a gente vai para o nosso intervalo, a gente vai para o nosso apoio cultural, e quando a gente voltar, a gente vai continuar aqui com o padre Alberto Casalhenho, e aí a gente vai desfrutar um pouquinho de alguns temas especiais, da questão da besta, tem a questão numérica, muita gente fala, do 666, que tem toda uma explicação, você quer conhecer um pouquinho mais do livro do Apocalipse? Então, não sai daí, aqui é a TV Nazaré, programa Questão de Fé, nosso apoio cultural, e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Olá, meu irmão, minha irmã, voltamos com mais, o último bloco do nosso programa é uma questão de fé de hoje, que estamos recebendo o padre Alberto Casalhenho, que está lançando o livro E o Cordeiro Vencerá, sobre o belíssimo livro de Apocalipse. E, padre Alberto, a gente estava falando sobre diversas realidades simbólicas que aparecem no livro de Apocalipse, mas tem aí, no livro do Apocalipse, um símbolo muito interessante, que passa uma realidade por trás dele. os 144 mil selados, o que tem por trás disso? 140, depois do septenário, isto é, dos selos, antes, vamos dizer, da continuação do livro, o anjo, por parte do Cordeiro, manda selar os 144 mil. Que sentido tem esse número 144 mil? É um número simbólico. 12 vezes 12 e vezes mil. 12 é o número da perfeição. E 12 vezes 12 e vezes mil indica a totalidade do povo de Deus. Que, antes dos cataclismos que vão acontecer depois, é selado. Isto é, protegido por parte de Deus com um selo. Que evoca o tal, a letra hebraica do tal, que se encontra no livro de Ezequiel. Que são também aqueles que não vão atrás dos deuses pagãos, mas ficam fiéis ao Senhor Altíssimo. e então são eles que ainda vivem na terra, representam a igreja militante, porém já são selados, isto é, protegido por parte do Cordeiro. E depois vem uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações que estão diante de trono, do trono do Cordeiro e de Deus. E isso é a multidão dos redimidos que vai além, sempre pertencem a uns 144 mil, mas é a totalidade dos salvos de todos os seres humanos, independentemente da cultura, da língua, da religião, da raça e dessas coisas, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O poder do Cordeiro é tão grande que a sua salvação vai além dos limites da igreja. E aí depois aparece o septenário das trombetas. Logo depois, agora, esses são já, vamos dizer, os que têm, se ficam fiéis, é verdadeiro, porque a salvação sempre depende da nossa resposta, que, de fato, já são selados com o selo de Deus. Mas depois, e esses aqui já, são conduzidos pelo Cordeiro, as fontes da água da vida, a promessa. E depois vem a tentativa de Deus de salvar os que não têm o selo de Deus. Isto é, os reis da terra, os habitantes da terra, que são todas categorias negativas no Apocalipse. Então, o septenário, sete elementos, o septenário significa das trombetas. E o septenário das trombetas é moldado à luz das pragas do Egito. Para indicar som, indica, não elementos misteriosos. No septenário das trombetas é atingido o mar, as águas, as estrelas, tem os gafanhotos, tem os que, os anjos presos sobre o grande rio Eufrate, são fenômenos históricos e fenômenos naturais que acontecem na vida, na natureza, através dos quais Deus indica aos seres humanos a provisoriedade da vida e procura com esses sinais, com esses fenômenos, vamos dizer, ajudar as pessoas humanas a entender que a vida humana não termina aqui, que tem uma dimensão transcendente para a qual eles devem se abrir. Então, Deus atua através desses septenários. As trombetas, no capítulo 8 e 9, as taças, no capítulo 15 e 16. E as taças são a tentativa, através sempre de fenômenos históricos, do fenômeno natural, de converter os homens que têm um poder. É a conversão do poder. Porque Deus, no Apocalipse, quer que todos os seres humanos possam chegar à conversão. Não é a condenação de ninguém, mas o desejo de salvação que todos devem alcançar. E posso acrescentar isso, que junto com esses fenômenos históricos, os naturais, é muito importante também a pregação da igreja. porque aqui o João deve comer um livrinho, isto é, deve-se assimilar à revelação e profetar, falar a palavra de Deus contra muitos povos, nações, línguas e reis que recusam a palavra de Deus. E tem também no capítulo 11 a apresentação de duas testemunhas que representam sempre o testemunho da igreja, que anunciam a palavra de Deus. Palavra que é recusada, mas é através da cruz da recusa que de fato algo amadurece na igreja. Porque no final do capítulo 11 parte dos que recusavam começam a dar glória a Deus do céu. Então, tanto a atuação de Deus através dos fenômenos naturais e históricos, como a pregação da igreja através de mil formas que passa pela cruz, porque é uma igreja debaixo da cruz, a igreja do Apocalipse, o mundo incrédulo começa a abrir os olhos e acreditar. E o senhor havia falado já, já havia tocado no outro bloco, mas tem a questão da prostituta que aparece. Como essa questão da prostituta ela é abordada no livro do Apocalipse, qual a mensagem que tem por trás dessa imagem? Bom, a prostituta mais concretamente se identifica com a cidade de Roma, que porém, como falei, é símbolo do totalitarismo que se encontra em todos os momentos da história. Hoje em dia podemos falar do totalitarismo econômico-político dos Estados Unidos, que quer se impor, ou da China, ou do totalitarismo religioso muito mais perigoso do Estado Islâmico que continua fazendo vítima, normalmente, coisa dessas. E então é um símbolo. E a prostituta é a cidade de Roma, que pensa ser eterna, nunca serei viúva, fala de fato, mas é uma mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, persegue, porque sua segurança é uma segurança puramente humana. E então, essa aqui também vai ser destruída, jogada ao mar, depois são destruídos no Apocalipse os poderes do mal, como já falamos, o dragão, a primeira besta e a segunda besta, também eles são destruídos e são jogados no lago de enxofre e de fogo, para indicar o que nós entendemos com o inferno, são aniquilados, são destruídos, são neutralizados, não tem mais poder. Porque no Apocalipse é interessante esse pormenor, que os poderes do mal são destruídos, mas nunca se fala da danação de um ser humano, nunca, nunca. são punidos, são mortos, vamos dizer, mas nunca, vamos dizer, destinados ao lago de fogo e de enxofre. Tem uma frase muito interessante aqui que se encontra no final do capítulo 20, é muito mal traduzida em todas as bíblias, deve ser lida, aqui eu leio, e quem não se achava inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é assim a tradução. se alguém por acaso não se achava inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se. E então é uma possibilidade. Condicional, né? E então, é uma condicional. E então não existe essa perspectiva de danação. Você falou antes do 666, 666, 666, que todo mundo fala. 666 é um símbolo também isso, seria 600 mais 60 mais 6, 6 é o número da imperfeição, e de acordo com a gemátria, que é a ciência dos números, hebraica, a cada número corresponde, a cada letra corresponde um valor, poderia ser Kaiser, Nero, a soma das letras de Kaiser, Nero, isto é, o representante do poder do mal, Nero, corresponde a 666, e então nada de misterioso, nada de coisa, e é para indicar, simplesmente... Dentro de todo o contexto que o livro já vem abordando, o totalitarismo do Império Romano. Escrito na época do Império Romano, e naquela época é o Império Romano, vamos dizer, o Império Totalitário. Mas é um livro aberto que critica e fala da inconsistência de todo o poder totalitário. Mas o livro do Apocalipse, ele caminha para a esperança. Muito. É um livro cheio de esperança. Como essa esperança se manifesta no livro? Esperança porque a base da nossa esperança é o que é? Jesus morreu e ressuscitou. Jesus já venceu o poder do mal. O poder do mal ainda continua fazendo vítima na nossa história. Porém, é algo de provisório porque Cristo já venceu. E Cristo é o Filho de Deus, o Verbo Encarnado. E então, no final dos tempos, as coisas que devem acontecer, o que vai ser? Vai ser a vitória definitiva e completa do poder do Cristo ressuscitado sobre a história. Então, o Apocalipse não fala que ninguém irá para o inferno, para o lago do fogo de enxofre, porque não podemos dizer. Porém, nunca fala de danados. Mas fala da esperança, porque, aliás, na Jerusalém celeste, na situação da santidade apresentada como cidade e como esposa do Cordeiro, aparecem também as nações que caminharão à sua luz e os reis da terra que trarão a ela a sua glória. E nós sabemos que as nações e os reis da terra são os aliados do dragão e das bestas. E então, são poderes negativos. e aparecem aqui, de repente, bom, sem preparação, diria não, na Jerusalém celeste. Significa que o poder da cruz, através da oração dos santos, através da pregação da igreja, através dos fenômenos que acontecem na história, esse poder da cruz atua de uma forma misteriosa e tem o poder de converter também as pessoas que mais são afastadas do caminho de Deus, do caminho da fé, do caminho de Jesus, do caminho do evangelho. Então, é um livro cheio de esperança que abre o coração para a salvação de cada ser humano se tem uma resposta, porque a salvação é sempre dialógica. Deus oferece e o homem deve responder de uma forma ou do outro, mas deve responder, senão o que é? Seria um fantoche, não seria mais um ser humano responsável. É um livro muito bonito. Pena que é muito pouco pregado na igreja ou explicado na igreja e na mídia, vamos dizer, no cinema, nos livros. termo apocalipse é sempre ligado a catástrofes, a coisa... Algo negativo, ao fim do mundo, a destruição total. E não ao plano de Deus que é positivo. Então, é uma revelação do amor infinito de Deus que quer a salvação de todos. Por isso que é um livro muito empolgante, muito bom. e nesse livro eu fiz questão de mostrar a dimensão positiva do livro. Consoladora, iluminadora, Que nos enche de esperança. Que dá esperança à nossa situação humana. Tem situações trágicas que estamos vivendo, apesar da situação do governo e da política da economia brasileira, mas o mundo inteiro é dramaticamente assim. como você pode dizer, marcado pela injustiça, pela infidelidade, pela violência, pela morte. E o livro do Apocalipse é um livro que declara a vitória da vida. A vitória da vida, sim. A vitória da vida, sim. Então, a gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre o livro do Apocalipse, infelizmente, nós temos um tempo limitado, mas você vai ter uma oportunidade de você conhecer um pouco mais, de entrar nesse mundo do livro do Apocalipse, aqui na Capelinha de Lourdes, bem perto da Fundação Nazaré, no dia 6, no dia 13 e no dia 20 de junho, sempre após a missa das 18 horas, às 19 horas, vai ter um curso no Salão da Capela de Lourdes, justamente sobre o livro do Apocalipse, com o padre Alberto, estará lá. É uma oportunidade. desejável que a pessoa ligue para a Capela e se inscreva para ter uma... Fazer a sua inscrição prévia na Capela de Lourdes. É bom fazer, embora que possa... Ninguém vai ser excluído, mas é melhor para nós organizarmos. pela logística de espaço, de tudo isso. É uma oportunidade que você tem de participar e conhecer um pouco mais o livro do Apocalipse. É claro, adquiriu o livro e o Cordeiro vencerá do grande padre Alberto Casalenho. Padre Alberto, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, de mergulharmos um pouquinho, de termos esse gostinho do livro do Apocalipse. É muito interessante. Eu gostei, gostei muito, tanto em dar aula como em aprofundar, estudar e escrever. Foi um livro que me deu algo, me deixou algo no coração. Muito bem. Espero que possa ajudar a todos. E você já sabe, você ajuda a fazer o programa Questão de Fé. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp através do 988023444. Se você não está no estado do Pará, você sabe que tem que colocar ali o DDD91 e você pode dar dicas, pode dar sugestões de temas para que sejam abordados aqui no programa Questão de Fé. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua participação e fica aí ligadinho na programação da TV Nazaré que continua. O programa Questão de Fé termina aqui. Semana que vem tem mais um programa Questão de Fé com você. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.